o Victor, o Grêmio precisa e o Grêmio vai, tá isso é informação o Grêmio vai contratar mais jogadores só que agora, neste exato momento do dia 20 agora fechou o mercado da janela, né, de transferências pra jogadores de fora então, o Grêmio só pode contratar neste momento jogadores que já atuaram pelo estadual por algum estadual aqui no Brasil alguma sugestão na tag? pá, mano, eu teria que dar uma boa observada né, mano, de jogadores que atuaram em algum estadual eu, sei lá, mano o Grêmio precisaria de um ponta, né, mas eu teria que dar uma boa de uma analisada pra ver um ponta, tu tem alguma sugestão? um ponta que jogou? ponta no Brasil já é difícil né, cara? é complicado, mano, é muito difícil, velho. goleiro, talvez se tu dar uma lapidada daqui a pouco tu acha alguém cara, goleiro goleiro pode ser porque do jeito que a gente tá qualquer goleiro serve, tá ligado? então, tanto é que os caras estão falando do goleiro de Ipiranga é, mano não, sobre o Grando tem uma situação, né, cara o Felipão tinha sugerido o o o Grando pro Atlético Paranaense o Felipão gosta do Grando só que ele não só que o Grêmio não quis liberar naquele momento justamente acho que não justamente porque não tinha certeza sobre o Adriel, né e tava aí que bom que não liberou imagina se a gente não ia ter goleiro agora só o Breno, né é, real, mano real NTG Imports aqui, mano loja de camisa de time tem as camisas mais brabás na NTG Imports com preços imbatíveis e utilizem o cupom NOTEG que vocês vão ter 5% de desconto o link tá no comentário fixado e também está aí no na descrição, tá ntgimportes.com.br corre lá compra a tua camisa do Imortal compra a tua camisa de qualquer time do mundo a que não tiver por lá tu pode entrar em contato que eles vão lá e conseguem mano, preços imbatíveis, tá 149,90 a camisa sem personalização e 164,90 com personalização mano, não tem lugar que tu vai achar a camisa com esse valor o manto com esse valor vai lá na NTG Imports primeiro link no comentário fixado e também lá na descrição vai lá e compra a tua camisa beleza? porque o grande eu não sei cara, eu não sei o lance do Felipe Scheibe que se ele joga bem ou não mas poderia tentar né mano vai que vai que tá aí um goleiro bom aí pra pra nossa reserva porque querendo ou não o Grêmio vai atrás de um goleiro as informações que a gente tem tá, que o Grêmio vai atrás de um goleiro o Grêmio pretende ir atrás de um zagueiro tá, é zagueiro goleiro ponta são os três principais e um centroavante um centroavante pra reserva são as quatro principais posições goleiro zagueiro ponta e centroavante quatro jogadores no momento são esses quatro principais pode vir mais pode e deve vir mais sobre zagueiro agora tô tentando achar há pouco tempo até foi noticiado que o Grêmio tava atrás de um zagueiro do campeonato uruguaio na verdade o não é o do o Molinho 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 acho que é não sei se esse é não, não, não esse aqui não é zagueiro esse aí é não, esse aí não é zagueiro não o que o Suárez indicou o Suárez o Suárez indicou um jogador do Racing de Motovidell não sei se ele é zagueiro não lembro se ele é zagueiro é zagueiro acho que é peraí que ele é o é o porra, é o nome do cara, mano esqueci é Santiago alguma coisa, mano Mourinho mas esse é esse é zagueiro é esse aí mesmo é, exatamente o Santiago Mourinho é esse mesmo é esse mesmo o Grêmio o Grêmio tá o Grêmio não o Suárez teria indicado aí o jogador Santiago Mourinho que é do ele era do do Racing de Motovidell se eu não me engano, né do Racing do Racing de Motovidell pertence ao Racing de Motovidell e acho que ele tá emprestado pro não lembro se ele tá não, ele tá ainda lá ou ele tá não, ele pertence ao Racing e tá no Racing é isso, né o Racing de Motovidell ele tem 21 anos 21 anos ele é uruguaio a multa dele seu valor de mercado está avaliado em 500 500 mil 500 mil euros para o Racing mas o Racing pede 2 milhões agora já não 2 milhões 2 milhões ah, 2 milhões é, vou ter que pegar essa informação do Jorge Nicola 2 milhões e meio 2 milhões e meio de dólares dólares é, 2 milhões eles pedem 2 milhões e meio de dólares cara, só um minuto que meu 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 fone foi de base só um pouquinho que eu já vou te ouvir acabou a bateria acabou a bateria vou colocar uma coisa aqui tem que pegar até, vou ter que comprar um fonezinho sem fio com fio pra quando acontecer esse tipo de coisa só colocar aqui na colocar aqui já te ouço já te ouço acho que eu já estou te ouvindo não, ainda não estou te ouvindo peraí falei falei não peraí aí, agora sim agora estou ali agora estou ali ouvindo de novo boa tá então esse é o jogador esse é o jogador Santiago Mourinho que o Grêmio poderia dar uma observada até porque o o Soares indicou né só que cara confesso que eu não conheço o jogador né é um jogador totalmente novo assim pra nós então seria uma baita de um uma novidade aí qualquer qualquer lance que tiver visto desse jogador porque eu não não conheço nem um pouco é mas o que mostra que o Grêmio tá atrás de um zagueiro né é a única coisa que realmente mostra até porque o Jeromel já tá com 37 anos vai ser difícil mesmo que ele volte a jogar esse ano agora vai ser difícil assim mantente não o Bruno Alves cara ele até quebra o gário tá bem tá bem Bruno Alves tá bem só que é o único né é mas assim se lesiona ele daí tem o o Vini o Vini tem problema de lesão também tá sempre né então a gente precisa mesmo de um zagueiro né cara ao longo do campeonato então tem pô daí tem além de um zagueiro então o Grêmio tava buscando então zagueiro vamos lá goleiro zagueiro ponta e centroavante e centroavante né velho centroavante mano quem tu traria Felipão tá muito difícil cara muito